Socorro! 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 Eu vou ligar pros bombeiros! Bombeiros, um incêndio na minha casa! Olá! Eu sou o Achei e estou brincando de bombeiro hoje! Eu tenho um extintor de incêndio, tenho esse capacete e este é o helicóptero da minha equipe! E como não poderia faltar, o meu caminhão de bombeiro! Esperem aí que eu tenho um chamado! Bombeiro, Astier, pode falar! Já estou indo, já estou indo! Eu já estou vendo a casa incendiada! Olha ela ali! Nossa, que engarrafamento é esse? Ei carrinhos, abram caminho! Eu preciso apagar um incêndio! Estão vendo aqui? A minha sirene está ligada! Eles têm que abrir caminho! Oh, desculpa, mas nós nem podemos ir! Estamos bloqueados! Nossa, entendi tudo! O caminhãozinho está quebrado! Houve um problema com a roda! Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Vou tentar apagar um incêndio daqui! Vou tentar daqui apagar um incêndio! Não alcançou! Eu vou tentar fazer com que a água fique mais forte! Vamos lá, vamos lá! Oh, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não deu certo! O jeito vai ser eu chamar o helicóptero! Helicóptero, câmbio! Socorro! Socorro! Lá vou eu! Ei, helicóptero! Eba! Enquanto o helicóptero vai apagando o incêndio, eu vou cuidar aqui do caminhãozinho! Que bom que eu trouxe os meus instrumentos! Eba! 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 Oh! Obrigado, cê! Agora eu já posso ir! Eba! Eba! Acabou o engarrafamento! Olhem, o engarrafamento acabou Caminhão de bombeiros Vamos lá apagar o incêndio Vamos lá, vamos lá, vamos Obrigado, vocês apagaram o incêndio da minha casa Dinossauro Jorge, você pode contar comigo sempre E você não esquece de dar um like no vídeo Se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as nossas histórias Tchau, até a próxima, tchau